Aceite a Jesus, porque o cheiro do pecado não vai tomar mais a sua vida Porque o refúgio de Cristo vai entrar em você E vai te dar hoje um novo e vivo caminho Senhor, se estivesse aqui O Senhor, se estivesse aqui O Senhor, se estivesse aqui O Senhor, se estivesse aqui E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. E ao vivo, a minha vida é a paz. Amém.